Você já ouviu falar no gavião real? Conhecida mundialmente como arpia, esta incrível ave é especialista em capturar serpentes, macacos e preguiças com suas garras de 13 centímetros de comprimento. Ela é a ave de rapina mais poderosa do mundo. Encontrada apenas na região amazônica, a ave é considerada a mãe de todos os pássaros, para os indígenas. É uma das mais raras espécies de aves da fauna latino-americana, e corre sério risco de extinção. Conheça agora 6 curiosidades dessa gigante dos céus. Seja bem-vindo ao canal Fatos On. Número 6. Dieta carnívora. O gavião real ou arpia se preferir, é uma ótima caçadora. Ela é capaz de ficar horas parada vigiando sua presa até atacá-la, de uma maneira muito precisa e rápida, apesar no seu tamanho. Seus alimentos favoritos são as serpentes e mamíferos como filhotes de veado, tal e atus, preguiças, cutias e macacos guariba. O gavião real é bastante conhecido pelos sons que emite, uma espécie de assobio muito longo e de timbre estridente aos ouvidos humanos. Estas aves não são muito adeptas a mudanças, portanto costumam determinar uma área de caça e se mantém neste ambiente que lhe seja seguro e eficaz para a manutenção de sua vida. Este espaço gira em torno de 100 quilômetros de extensão, que eles cobrem sem maiores problemas. A força desta ave é algo impressionante permitindo que em pleno voo possam usar agarras para capturar uma presa de 10 quilogramas o equivalente ao seu próprio peso. Número 5. AVE MONOGÂMICA Outra curiosidade é que as arpias costumam formar casais que ficam juntos pela vida toda. As fêmeas têm um período anual de reprodução, que se estende de setembro a novembro. Os casais, aliás, são bem modernos, além de os machos serem menores que as fêmeas, eles medem cerca de 60 centímetros, enquanto elas medem em média 90 centímetros. É ela que sai para caçar e o parceiro que permanece no ninho cuidando dos filhotinhos. Número 4. CARACTERÍSTICA TROPICAL As arpias são animais latino-americanos, seu principal habitat são as florestas tropicais. Elas podem ser encontradas por toda a América Latina, em uma extensão que vai desde o México, passa pela Bolívia, pelo Brasil e segue até o norte da Argentina. Como habitam as florestas, estas aves são fortemente ameaçadas pela destruição ambiental. Além de sofrerem consequências por questões como o desmatamento, elas mesmas são alvo da caça predatória. Número 3. CARACTERÍSTICA A arpia executa também uma estratégia para sua caça que é considerada muito inteligente. Isto porque, mesmo sendo muito forte, ela é também bastante silenciosa e veloz, seu voo pode chegar até 80 quilômetros por horas. A ave costuma voar baixo e caçar usando as garras enquanto dá um rasante. Sua precisão na caça também é fruto de sua excelente visão. Número 2. VIDA LONGA A arpia costuma viver em média 40 anos, um tempo bastante extenso para uma ave. Quando se reproduz, ela costuma colocar dois ovos que passam por um período de incubação de 52 dias. Mas, dos filhotes, apenas um consegue sobreviver, isto por conta do caimismo, um comportamento agressivo, típico das aves de rapina, em que um irmão mata outro. A palavra, aliás, deriva de Caim, filho de Adão e Eva, da tradição bíblica, que teria matado seu irmão Abel. Número 1. Símbolo e mitologia. Por ser grande e majestosa, a arpia se tornou um símbolo de força e de poder em muitos brasões e bandeiras produzidos em várias culturas. Ela é considerada a ave nacional do Panamá, e estampa o brasão deste país. Já no Brasil, ela figura dentro do brasão dos estados do Paraná, de Mato Grosso, do Rio de Janeiro, e outros. Na mitologia grega, as arpias eram consideradas as mensageiras dos deuses, descendo a terra para castigar mortais que tivessem cometido crimes. O que você achou dessa incrível ave? Escreva nos comentários, se inscreva em nosso canal, e não se esqueça do like. Obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.